Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras vereadores, senhores vereadores. Gostaria aqui de dar início à minha fala e me solidarizar às famílias do Matheus e do Clóvis. Meus sinceros sentimentos aqui. Nada que a gente fizer vai trazer essas duas vidas de volta, mas a gente pode, sim, ter agora a responsabilidade, ter o discernimento necessário para que nós possamos, com esses erros, com esses acontecimentos deste final de semana, a gente poder, de alguma forma aqui, que não ocorra mais. Acho que tem que ficar um legado, um aprendizado. Infelizmente, essas duas vidas nunca mais irão voltar. As famílias vão sofrer demais, mas julgar as pessoas, e principalmente uma corporação, tanto da SUSEP quanto da Guarda, como as pessoas estão julgando, está completamente errado. Temos que ter muitas responsabilidades, senhores vereadores, em falar aqui da Guarda Municipal. Tem gente aí que a gente está escutando e tal, pessoal pedindo, inclusive, o desarmamento da Guarda. Se isso é coisa de se impedir. 24 anos, mais de 24 anos de Guarda Municipal, graças a Deus, um exemplo para a comunidade Caxienses. Acabou de mencionar aqui meu colega Fantinel, que é do interior, que faz um grande trabalho. E agora as pessoas estão usando, infelizmente, dessa tragédia que aconteceu no final de semana, para pedir, sabe o que, senhores vereadores? Para não ter mais blitz. Por favor. Mas que irresponsabilidade. Nós acabamos de ter aqui, dentro, junto com a Comissão de Segurança, uma reunião com todos os órgãos de segurança, com o 12, com o Choque, com os coronéis, com os majores, com os delegados da cidade. A blitz é necessária. A lei seca foi um exemplo aqui para dentro de Caxias do Sul. Nós tínhamos jovens que morriam na sexta, principalmente na sexta, sábado e domingo, dia de semana também, não há dia para o alcoolizado, infelizmente, pegar seu carro e sair pelas ruas e botando as famílias em perigo. Que aconteceram diversas mortes. Agora vamos apagar tudo o que o trânsito e a Guarda Municipal conseguiram? Todos esses anos, dessas felizes, vamos dizer, blitzes que aconteceram? Porque evitaram? Quantas mortes de inocentes evitaram, gente? Então, por favor, vamos ter responsabilidade no que a gente fala aqui. Tem os peritos que vão fazer lá a perícia. Tenho certeza absoluta que jamais uma pessoa do bem sai de casa para ir trabalhar pensando em matar alguém. Pensando em cometer um assassinato. Jamais. Jamais. Eu tenho certeza absoluta que isso, naquela noite, não aconteceu com esses guardas. Houve dois erros. Na minha opinião, participei já diversas vezes de blitz, diversas vezes de ações e de operações. O primeiro erro foi da fuga. O primeiro erro, quem não deve, não teme. Para o carro. Fica tranquilo. As coisas acontecem. Infelizmente, ele não tinha carteira e tudo mais. Acontecem. Mas, uma multa, alguma coisa desse gênero, não geraria o que aconteceu posterior. Nós temos que ver o que foi posterior. Houve uma fuga. Uma fuga a uma reação dos órgãos de segurança. Foram atrás. Infelizmente, quando tu aperta um gatilho, nunca se sabe aonde essa bala vai parar. Nunca se sabe. Posso, acho que aqui, afirmar, mas a perícia vai afirmar isso, que essa bala provavelmente, provavelmente, ele tenha atirado para esse veículo que parasse de alguma forma, ou no pneu, ou enfim, em algum lugar. Só que a bala, quando sai, meu amigo, ela pode recalchutar, ela pode... Isso eu escutei, as pessoas de segurança, falei com muitas pessoas de segurança ontem, ligadas à segurança, e não se sabe mais para que lado ela vai. E, infelizmente, ela foi aonde não devia ter ido. Então, houve dois erros. O erro da fuga e o erro da reação, da ação, talvez, desses guardas, que não foi correto. É claro. Se não tivesse, infelizmente, acontecido essa morte e esse erro, nós hoje não estaríamos aqui debatendo. Se estivesse acertado, um pneu que fosse, se aquele carro tivesse parado, sem ter machucado ninguém, talvez essa notícia nem tivesse chegado a esta casa. Que é o que nós gostaríamos. E eu não gostaria aqui de estar, infelizmente, nesse nosso comentário de declaração de líder, falando de uma tragédia dessas. E quanto àquela tragédia na Zona Norte, na UPA da Zona Norte, era uma tragédia, a gente que já estava anunciada há muito tempo. No meu entendimento, e conversando também com pessoas que entendem, não sou perito, a SUSEP, quando vai levar esse tipo de pessoas que é os apenados, e naquele momento era uma pessoa de grande perigualidade, tem que avisar, no mínimo, o batalhão de choque. Olha, estão chegando da hora, de lá até aqui, quantos são, 40, 50, 30 minutos que vai levar? Anuncie lá, ligue, faça uma ligação, o choque, graças a Deus, é bem aparado, tanto de viaturas, quanto de armamentos. o pessoal do choque, graças a Deus, está com viaturas novas, são caminhonetes da melhor qualidade, armamento da melhor qualidade, dá esse suporte, dá esse apoio, pelo amor de Deus. Então, foram negligências que aconteceram, que infelizmente, acaba acontecendo uma tragédia. e é nesse sentido que a gente tem que ver, é prevenir, é prevenir, a gente tem que ter a prevenção. Como eu disse agora há pouco, eu falo com o pessoal que entende, que é da segurança, a gente aqui é leigo nesse assunto. Todos os vereadores, acho que nessa casa, a não ser o nosso colega Portola, que é ligado diretamente à segurança, que deve ter os seus cursos e tudo mais, nós não podemos aqui afirmar isso ou aquilo. Agora, nos protestos que ocorreram ontem, e a isso, eu falo até diretamente para a vereadora Estela, que é a presidente dos direitos humanos, a gente tem que ter muito cuidado. O protesto é válido quando ele é pacífico, o protesto é válido quando não há violência, o protesto é válido quando a gente faz um protesto pacífico e com um objetivo. Agora, infelizmente, a gente está recebendo vários vídeos, vereadores, que os caras invadiram um órgão público que é a Secretaria de Trânsito, um coice no portão. Temos que cuidar, não é assim. Então, eu peço aqui aos órgãos de segurança do município de Caxias do Sul que não desistam. Não vamos condenar todo um batalhão, toda uma corporação por um fato, infelizmente, isolado, que de 24 anos foi um fato isolado. Foram 24 anos que nós, graças a Deus, não tivemos uma ocorrência dessa maneira. Tivemos várias ali que o vereador Bortola acabou de mencionar das pessoas que fazem essa fuga das brides que acabam atropelando os guardas, colocando eles em risco de vida. e aí acontece posterior, depois, uma perseguição e, infelizmente, ela pode não acabar bem. Acho que, graças a Deus, várias outras acabaram da melhor forma possível e esta, infelizmente, não acabou como a gente gostaria que talvez era o carro apreendido, então, e tudo mais, que era só essa questão. Agora, vamos cuidar porque a população aí fora já está inflamada, ela está, sabe, numa onda que a guarda não pode ter armas que tem que retirar, não vamos condenar, a guarda faz um ótimo trabalho, só que aconteceu um problema que não era para ter acontecido, foi um fato que não era para ter acontecido. Então, as blitz aqui, e não sou eu que estou falando, quem estava na reunião, as blitz elas são essenciais, elas já retiraram muitos fugitivos, muitas pessoas que estavam aí fugitivas da polícia, da justiça, foram presas, muitas drogas já foram apreendidas, muito armamento já foi apreendido, muitas vidas foram poupadas por causa das blitz, porque os irresponsáveis andam alcoolisados e bêbados pela cidade, a lei seca sempre foi um exemplo, então, a blitz é, sim, faz parte, sim, de uma rotina de segurança para a diminuição do furto de veículos, nós tivemos nós tivemos aqui, através do comandante Ubirajara, que nos últimos meses caiu mais de 50% o roubo de veículos e isso onde que a gente consegue é no cercamento eletrônico, é na blitz, é no efetivo policial que a cada dia eu brigo e discuto e vou sempre apoiar que tenha cada vez mais. Eu sou favorável à segurança, sou favorável à brigada militar, favorável à Secretaria de Trânsito, favorável à Secretaria de Segurança Pública do município, à Guarda Municipal e os órgãos de segurança, só que com muito cuidado e muita responsabilidade para que não ocorra esses atos que ocorreram, que ocorreram nesse final de semana com o jovem Mateus, que infelizmente nós não temos mais como trazer ele de volta. Então, fica aqui meus sinceros sentimentos à família do Mateus e à família do Provis, mas, se nós não errar, isso não vai acontecer. Então, vamos cuidar. Se precisar mais treinamento, se faz mais. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Encerrado o grande expediente.